Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, te bendizemos, meu Pai querido, Pai eterno, nessa noite. Senhor, te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, que está, Senhor, neste lugar de forma operosa. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha alcançar cada coração, Senhor, através da Tua Palavra, nessa noite. Pai, Tu conhece o coração de cada um que está aqui, Senhor, e eu sei, Pai, que a Tua Palavra não torna vazia. Eu oro, Senhor, nesta noite por olhos espirituais abertos para ver, ouvidos espirituais abertos para ouvir aquilo que o Espírito diz à Igreja, em nome de Jesus Cristo. Oro, sim, por olhos do entendimento abertos, corações receptivos, Senhor, à Tua Palavra nesta noite. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, porque a Tua Palavra é Espírito e vida. Aleluia, a Tua Palavra é poderosa para salvar, para transformar, para libertar, para curar. Aleluia. Aí nós te louvamos, que bem dizemos, ó Pai, Tu tens total liberdade neste lugar. Fala conosco, Senhor, se mova, Pai, neste lugar, através das nossas vidas, Pai, e os dons espirituais distribuídos no meio da Igreja. Fluam nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, querido? Sabe, irmãos, você já deve ter ouvido isso, mas é importante você lembrar novamente que você está na casa do Pai e que, neste lugar, você não é um assistente. Você, querido, é um participante. Você está incluído, querido, está aqui o que nós vamos fazer neste lugar, que é cultuário para o Senhor. Amém? A estrela aqui, queridos, é Jesus Cristo. Amém. A resplandecente estrela da manhã. Amém? Amém. Aleluia, sabe que Jesus Cristo, e é, sabe, irmãos, no nome de Jesus que nós vamos estar meditando nesta noite, eu gostaria que você, vamos manter um combinado aqui, enquanto eu, ministro, aqui, você dá glória a Deus aí, e a gente se encontra no meio do caminho. Amém. Amém, queridos? Sabe, a palavra amém significa assim, seja. A palavra aleluia é uma palavra universal, que a gente quer glórias a Deus nas alturas. Sim. Amém? Amém. Aleluia, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 7, 14. A importância do nascimento de Jesus, sabe o que é isso? É, nós sabemos que a data específica do nascimento de Jesus, Isaías, você não, segura, segue alto pelo Espírito, Isaías 7, 14. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Sabe, irmãos, assim, muito se fala, queridos, a respeito do dia 25 de dezembro, ah, porque não foi nesse dia que Jesus nasceu, então por isso eu não comemoro o Natal. Sabe o que é isso? O que é importante, o que verdadeiramente interessa, não é necessariamente uma data cronológica, queridos, mas o fato, o acontecimento do qual nós comemoramos. Se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou não nasceu no dia 25 de dezembro, irmãos, nós podemos não saber exatamente qual foi o dia que Ele nasceu. mas de uma coisa nós temos certeza, Ele nasceu. Amém? 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 Sabe, queridos, não importa o dia, Ele nasceu. E o nascimento dEle transformou a nossa vida para sempre. Obrigada. Obrigada. Aleluia. Obrigada. Sabe, queridos, quando nós temos essa convicção dentro de nós, irmãos, tudo muda, existe uma importância no nascimento de Cristo e não necessariamente na data que foi. Amém? Sabe, queridos, a importância está no fato, no acontecimento, no que Deus resolveu fazer para restabelecer a comunhão que a fé perdida não entra. Amém? Deus criou tudo perfeito, um ambiente maravilhoso, o homem foi lá e pecou, desobedeceu, morreu espiritualmente e a comunhão foi quebrada, mas Deus, naquele mesmo momento, quer dizer, Ele já reestabeleceu, irmãos, Ele já proveu já o plano. Aleluia, Ele diz a senhora, eu for inimizada entre ti e a mulher, entre a tua semente, a semente da mulher, aleluia, o teu descendente, ó, vou dizer uma coisa para ti, vai ficar debaixo dos pés, falando para a semente, mas o descendente da mulher pisará a tua cabeça. Gênesis 3, 15, queridos, Deus já estava resolvendo, Deus já havia falado assim, não vai ficar desse jeito não, Satanás, porque eu criei o ser humano para viver comigo, eu criei o ser humano para ter comunhão comigo, eu criei o ser humano para ter relacionamento comigo, e sabe, queridos, Deus já falou assim, vai vir, não, fique tranquilo, fique tranquilo, amém, sabe, queridos, lá no Éden, lá no Éden, quando o homem peca, houve sim uma depravação total, mas quando Jesus nasce, queridos, há um renascimento, amém, aleluia, é uma vida, amém, aleluia, é uma vida indicação em Jesus Cristo, que nos torna a Deus, a comunhão com Ele, agora que eles, em Jesus, nascidos de novo, não importa mais, o homem se depravou, mas agora nós somos lavados e purificados no sangue do homem, a nossa mensagem tem que ser Cristo, a nossa mensagem é Jesus Cristo, e sabe, queridos, o evangelho é simples, o homem é que complica as coisas, amém, aleluia, e é isso mesmo, você abriu lá, você abriu lá, amém, você está aqui, amém, diz assim, Isaías 7, você sabe que Isaías foi o profeta que mais profetizou acerca de Jesus Cristo, o profeta chamado profeta messiânico, aquele que profetizou acerca de Jesus, 750 anos, aproximadamente, irmãos, amém, antes de Jesus, ele já descreveu quem seria o Messias, Isaías 7, 14 diz, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará a luz um filho, e lhe chamará Emmanuel, a Virgem dará a luz um filho, e lhe chamará Emmanuel, queridos, olha só que importante isso aqui, o profeta já está aqui profetizando e Deus falando qual que seria o nome dele, sabe que ele usa a palavra Emmanuel em hebraico, você já deve ter aprendido isso, mas enfim, garra isso aqui, queridos, amém, a palavra em significa dentro, em é dentro, Manu é no meio, queridos, e El é Deus, El Shaddai, amém, El é Deus, então, queridos, quando ele fala assim, o nome dele será chamado Emmanuel, ou seja, é Deus conosco, é Deus dentro, é Deus no meio, é Deus envolvido, não é um Deus à parte, não é um Deus impessoal, é um Deus junto, é isso que significa, é isso que é Jesus, aleluia, amém, a importância do nascimento de Jesus foi o que? Foi trazer Deus para dentro, e sabe que eles estávamos fora, a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus, uma vez que nós nos separamos de Deus, através do pecado, mas sabe, queridos, a vida diz que pelo pecado de um homem, a morte veio a reinar sobre essa terra, mas também a vida diz que sobre o sangue de um homem também, a vida também passou a reinar, aleluia, fica assim, o sangue do cordeiro, sabe, queridos, o sangue de Jesus, nos tirou de um império de trevas e nos transportou para o reino de Deus, aleluia, 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 emmanuel, assim, Emmanuel, Deus dentro, Deus dentro, aleluia, Deus conosco, sabe que ele disse, eu sei que o nome de Jesus já começa por aí, não, olha, a virgem vai dar um, eu já, eu já, está tudo manejado já, Jesus, Emmanuel Deus dentro sabe que eles na antiga aliança eles sacrificavam eles iam ao tempo uma vez por ano apresentavam sacrifícios para os seus pecados serem incovernos mas uma vez por ano eles tinham que estar o tempo todo lá sacrificando mas a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, o próprio João fala isso em capítulo 1, versículo 29 ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo sabe que eles antigamente eram incobertos estavam o tempo todo dentro de lá mas uma vez que o Cordeiro de Deus ele se sacrificou Jesus Cristo, agora ele tira agora é definitivo agora ele limpa agora ele restaura agora ele vivifica agora ele atoga o teu passado queridos e traz para você um novo tempo uma nova história, uma nova estação sabe aquele passado que o diabo insiste em lançar sobre o seu rosto apresentar aquela fotografia do passado sabe queridos eu vou dizer uma coisa para você quando isso acontecer apresenta para o diabo o teu futuro queridos aquilo que Deus conquistou para você Jesus olha aleluia aleluia diga assim Emmanuel Emmanuel sabe queridos olha só Deus quando ele criou o homem foi para se relacionar com ele Deus criou você para se relacionar com você a sua natureza você tem na sua natureza a necessidade de se relacionar com Deus nós temos Deus amém só que quando o homem peca você percebe que levou um tempo considerável até Jesus chegar até Jesus vir mas sabe queridos eu vou dizer uma coisa para você Deus não faz as coisas por atraso amém Deus não se perde Deus não é pego de surpresa é assim que acontece irmãos Jesus não chegou atrasado não a Bíblia diz que ele chegou de fato na plenitude ele chegou no tempo apropriado ele chegou no dia no tempo que era para ele chegar amém e sabe queridos ele chegou mas levou um tempo considerável até Jesus nascer como homem você sabia que Jesus ele nesse dia no nascimento de Jesus ele nasceu como homem ali naquele momento mas ele não passou a existir ali Jesus não passou a existir no seu nascimento humano Jesus sempre existiu com Deus amém João capítulo 1 diz que no princípio era o velho e o velho estava com Deus e o velho era Deus ele estava lá Jesus estava na criação Jesus estava com Deus quando você quando o ser humano foi criado quando nós fomos criados e sabe irmãos então só que ali quando ele nasceu como bebê nasceu como ser humano ali mas Jesus não nasceu ali Jesus olha que ele diz aleluia aleluia Jesus estava com Deus desde o princípio irmãos aleluia amém você abre comigo em Isaías só clica umas páginas capítulo 9 Isaías 9,6 você achou ali? amém aleluia diz assim porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será olha só queridos maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz aleluia aleluia queridos maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade queridos esse é Jesus esse é Jesus Cristo aquele o filho de Deus aquele que veio a esta terra para morrer e ressuscitar para nos colocar novamente naquele ambiente de comunhão e de intimidade com Deus aleluia aleluia sabe queridos se nós formos entrar em cada palavra dessa aqui nós teríamos muito tempo para falar mas esse não é o foco nessa noite mas olha só aquele maravilhoso você tenta imaginar algo maravilhoso tenta imaginar algo maravilhoso não sei o que você vai imaginar mas Jesus é além Jesus é além conselheiro sabe o que ele diz quando você está passando por aquele momento difícil em que você não sabe o que fazer você corre de um lado para o outro você bate cabeça você não sabe o que fazer sai pois sai do que Jesus é conselheiro conselheiro Deus forte pai da eternidade lembra que eu falei que ele não nasceu não passou a existir ali quando ele nasceu humanamente ele já existia amém queridos príncipe da paz aleluia sabe queridos eu vou dizer uma coisa para você Jesus ele veio a essa terra para que a paz de Cristo reinasse em nossos corações e o próprio Jesus falou assim olha deixo-vos a minha paz a minha paz nos dou amém sabe queridos eu vou dizer para você que Jesus Cristo ele provocou muita raiva nos filhos do diabo sabe por que? porque os filhos do diabo estavam acostumados a unha por unha a dente por dente e é assim espada por espada e desse jeito mas Jesus veio veio para eles eles bateram no rosto dele eles mataram e ele mesmo assim ele olhou para o céu ele falou assim pare perdoa porque eles não sabem o que fazer pensa numa raiva no diabo que Jesus dá deu pensa comigo irmãos Jesus tem uma raiva no diabo não deu irmãos o diabo estava acostumado a tudo que ele agia tudo que ele influenciava as pessoas para fazer as pessoas ele lhe dava mas aí Jesus chega e começa a ensinar ele mesmo dá o exemplo ele começa a ensinar não se bater na tua cara e dá outra amém não perdoa eles não sabem o que fazem estão me matando aqui não não me perdoa não sabem o que fazem sabe você quer dar raiva no diabo quem quer dar raiva no diabo aqui você quer dar raiva no diabo comece a seguir os conselhos de Cristo aos ensinamentos de Cristo aleluia ao exemplo de Cristo irmãos aleluia glória a Deus amém ele veio para te dar paz Jesus não veio para você viver em guerra Jesus veio para te dar paz aleluia e deixe-nos a minha paz a minha paz aquele que toma posse dessa paz aquele que vive essa paz não quer outra coisa não irmãos amém maravilhoso conselheiro Deus forte pai de eternidade príncipe da paz senhor dos seguros rei dos seis consolador amém advogado fiel ele tem que cuidar de você irmãos ele sabe tudo que você passa amém amém o que que Jesus é o que que Jesus é irmãos quem é Jesus porque ele nasceu ele nasceu com um propósito irmãos Deus não tem plano frustrado Deus não faz as coisas por acaso Deus sabe muito bem o que faz e se ele falou vou enviar o meu filho ele vai vir eu vou dizer pra você que ele sabe o que ele está fazendo amém até acho interessante porque nessa época muitas vezes se manifesta tudo né irmãos nessa época de natal se manifesta os crentes os não crentes os ateus os atores e tudo por aí vai mas sabe que ele é tão a pessoa que não acredita que ele é tão é tão terrível chega a ser tão pior quanto o próprio diabo porque a vida diz que o diabo ele ainda crê isso tu pensa um camarada que nem crê você parou pra pensar nisso? mas eu quero dizer uma coisa pra você aí se manifesta muitas coisas muitas teorias mas querido eu vou dizer uma coisa pra você Jesus Cristo nasceu nos deu o exemplo pra nos tirar de um lugar horrível e pra nos colocar no reino de Deus Deus Jesus veio pra restabelecer a sua vida pra restaurar você pra colocar você de novo onde você não deveria ter saído nunca nos restabelecer por toda a eternidade juntamente com Cristo foi pra isso que Jesus veio e sabe quando nós temos consciência disso tudo muda amém é uma consciência de eternidade quer dizer é uma consciência do propósito eterno de Deus pra nossa vida quando nós começamos a ver a grandeza de Deus a grandeza do ato de Cristo irmãos sabe a grandeza de tudo que tem em nosso favor queridos nós começamos a olhar as coisas desse mundo como algo coisas tão pequenas amém aleluia sabe que vem nesse tempo nós viemos realmente entender a importância do nascimento de Jesus Jesus não nasceu em vão irmãos e eu e você não vamos fazer com que o nascimento dele seja em vão na nossa vida amém o que é fazer com que o nascimento dele não seja em vão na nossa vida é obedecer a sua palavra é ter relacionamento com ele é reconhecer o propósito que ele veio a essa terra morreu e ressuscitou amém você sabia que Deus estava você sabia que Deus é homem presente amém ele está aqui está ali amém aos olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os bons os maus ele é homem presente está em todo lugar agora tem porém a manifestação da sua presença não está em todo lugar não a Bíblia diz que ele se manifesta o que ele é desejado e quando você sai da sua casa para vir para um ambiente como esse aqui irmãos aleluia e sim você vem para promover realmente essa manifestação essa operação dessa presença amém glória a Deus abra comigo lá em João capítulo 1 versículo 14 com a gentileza queridos o evangelho de Cristo Deus a palavra a palavra é simples você abriu lá amém João capítulo 1 versículo 14 dizia o verbo se fez carne verbo é palavra mas não é uma palavra parada passiva verbo é ação amém verbo é ação e o verbo e a palavra olha só meus irmãos e a palavra se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como ou do unigênito do pai irmão João sabia muito bem o que ele estava falando aqui quantos lembram não mostra a transfiguração estava com Jesus lá Pedro Tiago e João lembra a Bíblia diz que Jesus se transfigurou daquele lugar e João viu aqui o irmãozinho disse olha o verbo se fez carne habitou entre nós cheio de graça de verdade vimos a sua glória aleluia glória como a do unigênito do pai querido Jesus sendo Deus encarnou se identificou comigo e com você na nossa natureza humana para nos substituir para morrer a nossa morte para pagar o nosso preço para nos reconectar a Deus amém que benção que ele disse que maravilha Jesus fez tudo isso irmãos agora irmãos olha que algo interessante aqui Jesus sendo Deus ele se fez homem ele se identificou na sua humanidade para que você e eu fôssemos identificados na sua divindade amém Jesus se identificou na nossa natureza humana para que nós viéssemos nos identificar com a sua natureza divina você não foi criado queridos para viver aleluia queridos nesse ambiente natural apenas nós estamos aqui de passagem irmãos isso é um ensaio eu vou dizer uma coisa para você que nós possamos sim queridos orar como Jesus falou seja feito ao pai a tua vontade aqui na terra como é no céu nós precisamos atrair esse ambiente promover esse ambiente porque aqui nós estamos ensaiando queridos porque por toda a eternidade queridos aleluia estaremos para sempre com o Senhor aleluia amém sabe que eles é interessante isso porque a Bíblia diz que ele está aqui em nosso meio ele está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui não, você não me entendeu glória a Jesus aleluia sabe o que é crer nessa palavra é quando você ouvir que a palavra de Deus diz que ele está aqui aleluia Jesus e reagir queridos com a altura eu acabei de dizer que ele é o Emmanuel maravilhoso conceder Deus forte vai da eternidade tudo isso nós advogados fiel ele é o ele é aquele que ele disse que deu a vida por você ele é aquele que ele disse que morreu e ressuscitou para te dar vida eterna ele está aqui hoje aleluia 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 louvado seja o nome do Senhor Jesus queridos a importância do nascimento dele estava o mundo condenado Jesus morreu ressuscitou e reestabeleceu a ordem amém o mundo sem Jesus sem Deus está caminhando da ordem para a desordem mas no reino de Deus não tem esse negócio não no reino de Deus o rei é Jesus e ali é a ordem amém por vocês esses um treze diz que nós fomos transportados com mão forte de um império de trevas para o reino de Deus sabe o que é isso a vida de Jesus promoveu para nós queridos uma vida eterna estávamos condenados éramos pobres miseráveis séculos inimigos mas através da morte e ressurreição de Jesus e da fé porque é assim irmãos Jesus Deus é diferente do diabo o diabo vem e chuta a porta mesmo entra para dentro da casa quebra tudo e não quer nem saber mas Deus não a Bíblia diz que Jesus diz que sua porta bate se alguém se se alguém abrir a porta do seu coração ali eu entro e ali eu sei por ele ali eu tenho reunião ali eu tenho relacionamento ali chega salvação para aquela casa mas ele é cavaleiro ele pega ele pergunta e ele é diferente e sabe o que ele diz apesar de que o diabo ele não quer nem saber das suas vontades o diabo não quer saber o que você gosta o que você deixou ele quer saber de destruir a tua vida Jesus falou sobre isso o ladrão veio para matar roubar e destruir mas eu vim para dar vida e vida em abundância Jesus veio para dar vida abundante para nós amém a Bíblia diz que ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdido um dia estávamos perdidos mas fomos encontrados por ele amém o próprio Jesus também diz olha a vida e a vida todos que está descansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei o meu fardo é leve meu jugo é suave amém você está cansado está sobrecarregado vem a Jesus é simples assim há poder nessa palavra há poder no nome de Jesus há poder no sangue que escorreu de Jesus recebemos a salvação de graça mas ela não foi gratuita para Jesus ele entregou a sua própria vida ele morreu ele sofreu para que nós tivéssemos ter vida abundante isso não é para fazer você chorar isso é para fazer você sorrir amém 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 Jesus morreu eu vou chorar não ele não queria isso quando Pedro tentou impedir ele de ir para a cruz ele falou não, não, não para trás e nem satanás porque eu preciso ir para a cruz eu preciso morrer eu preciso sofrer ainda que ele chegue para o jardim ele dá agonia ele diz pai se possível fora passa de mim esse cálice Jesus não morreu quer dizer ele morreu com o mesmo sentimento de dor humana que eu e você mas ele morreu e sofreu lá para que nós não viessemos sofrer quer dizer amém cada sofrimento de Jesus foi para nos libertar nos transformar aleluia isso é para nos alegrar não é que isso está chegando o Natal Jesus nasceu amém ele nasceu queridos com um propósito específico sabe queridos muitas foram as tentações muitas foram as distrações mas com 33 anos ele entregou a sua vida com você amém talvez alguns aqui estão se achando novo demais para fazer alguma coisa para se envolver com Jesus talvez outros estão se achando velho demais para se envolver com Jesus não queridos não, não, não aleluia o tempo o nosso tempo aqui irmãos é diferente do tempo de Deus amém é diferente queridos glória a Deus Deus já viu o seu futuro Deus já viu o seu futuro Deus já viu o seu futuro e aqui está escrito o teu futuro amém sabe o que vai mudar quando nós entendemos o propósito nós entendemos o propósito o caminho amém queridos João 3.16 nossa João 3.16 eu aprendi desde pequeno João 3.16 porque Deus porque Jesus nasceu irmãos qual a importância disso porque a vontade de Deus só por aí já seria algo muito importante ele nasceu porque a vontade de Deus irmãos nós entendendo o caráter de Deus nós entendemos que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável toda a boa dádiva vem de Deus e desce do Pai das luzes todo o que é bom vem dele amém você imagina aquele desum pai que foi capaz de entregar o seu único filho para morrer pelo inimigo se ele vai querer o teu mal meu Deus aleluia se ele vai querer te promover alguma dor eu não sei irmãos talvez aqui alguns tem filhos outros não tem mas queridos eu vou dizer eu vou dizer para você eu tenho filhos olha Deus sabe as vezes as pessoas elas não entendem Deus porque não conhecem o caráter de Deus acho que Deus faz Deus mata Deus destrói Deus coloca um câncer na pessoa então Deus não enviaria Jesus não entregaria seu filho sabe que Deus é bom enquanto nós não tivermos isso muito convite em nosso coração irmãos não vamos viver dessa bondade vamos estar abraçando muitas vezes as investidas do diabo como se fosse Deus queridos a soberania de Deus olha só aí nessa época diz assim ah Deus não existe porque se ele existisse porque ele permite que o mal existe o mal não é provocado por Deus o mal é provocado pelo homem e muita coisa do mal não é nem provocado pelo diabo é provocado pelo próprio homem também ah mas se Deus permite queridos eu sou pai a minha filha eu falo pra minha filha não faz isso ela vai lá e faz eu vê ela foi lá e fez quebrou a cara ela fez se deu mal não foi porque eu quis foi porque ela resolveu fazer errado sabe irmãos Deus é soberano e nada vai mudar isso Deus tem todo poder irmãos e sabe queridos eu vou dizer uma coisa pra você Jesus nasceu como resultado do amor de Deus amém que amor é esse deixa eu falar uma coisa pra você queridos se alguém é obrigado a fazer alguma coisa por exemplo assim tá você tem vamos falar aqui no relacionamento homem e mulher se o homem ou a mulher é obrigado obrigado forçado a amar a outra pessoa isso não é amor você concorda comigo? se você é obrigado a abraçar o seu irmão botar uma arma na sua cabeça e falar assim ó vai ali né se ajoelha os pés de fulano ali beija os pés dele ali agora faz isso que eu tô mandando aí a pessoa vai lá e faz isso isso é amor? exatamente é ele que tava pronto Deus precisou queridos amar ele amou de tal maneira o ser humano que ele quando criou ele deu livre-arbítrio ou seja deu liberdade de escolha porque se o homem não tem liberdade de escolha ele não ama o amor está atrelado a liberdade eu só posso amar se eu tiver liberdade pra amar se eu não tiver liberdade ainda não é amor então Deus pegou aleluia você tá comigo? Deus amou e ele falou assim eu quero que ele me ame também eu não quero que ele seja obrigado aí você relaciona comigo ele não é uma manionete como as pessoas interpretam Deus é interpreto como se Deus estivesse controlando porque ele disse eu vou falar sobre isso mas olha só não, não eu quero que ele me ame então eu vou dar liberdade pra ele Deus colocou a liberdade no coração do mundo pra ele amar ou não amar querer ou não querer fazer ou não fazer Deus fala assim olha, é isso que eu boto antes de você o caminho de vida ou de morte bênção ou maldição mas filho vou dizer uma coisa pra você escolhe o caminho de vida esse é o caminho de vida esse é o caminho da bênção vai por aqui e aí a pessoa resolve ir pro outro lado não tem nada a ver com Deus isso amém aquilo que está acontecendo nesse mundo não é por causa de Deus irmãos Deus enviou Jesus pra restabelecer a ordem mas sabe o que eles a ordem acontece naqueles que se achegam a Jesus abrem o seu coração creem no seu coração confessam com a sua boca e agem com a sua própria vida aí a ordem é restabelecida na vida daquela pessoa aí você é transportado de um império de trevas onde há caos sabe queridos eu vou dizer uma coisa pra você não é Deus que está no controle desse mundo queridos a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno está escrito aqui quando o homem pecou lá deu agora a direção desse mundo pra odiar o controle porque Deus criou o homem pra dominar era pro homem mas aí deu pra odiar o mundo jaz no maligno mas sabe queridos Deus enviou Jesus e aí Jesus agora vem e restabelece a glória pra você olha através de nós nascemos de novo nós somos transportados desse império de trevas amém queridos agora eu vou dizer uma coisa pra você querido no reino de Deus existe uma linguagem existe uma cultura existe uma filosofia de vida existe um estilo de vida melhor amém amém queridos um estilo de vida próprio do reino de Deus em que Jesus conquistou pra mim e pra você amém olha só que interessante queridos quando Deus envia Jesus irmãos Deus se faz homem amém amém Jesus é Deus Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo amém queridos Deus envia Jesus Deus se faz homem pra pegar o homem e olha só irmãos que interessante Deus vem aqui irmãos Ele toma posse de um corpo humano mas aí Ele restabelece agora olha só Deus veio e tomou um corpo humano e agora Jesus como um corpo está agora sentado à destra de Deus você sabia que Jesus está lá com um corpo glorificado não tem interesse mas sim glorificado mas é um corpo igualzinho do que eu e você vamos ter depois que Ele vem buscar a gente amém queridos amém abre comigo lá em João 13 só estava falando de João 13 16 né eu já vi João 13 mas olha só Deus amou o mundo de tal maneira de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele pra quem que Ele deu para todo aquilo Deus não escolheu algumas pessoas específicas não Ele deu pra todos para todo aquele aí o que que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna amém queridos então aquele que crê irmãos não vai perecer mas vai ter a vida eterna sabe que Deus está falando grandemente aqui com pessoas comigo com você amém sem uma palavra amém Deus colocou em ver a vida em você ah pastor mas eu sabe eu queria tanto que Deus fizesse algumas coisas eu vou dizer pra você uma coisa será um segredo Deus vai fazer o que você não pode fazer é impossível pra você fazer tudo aquilo que tiver ao teu alcance é pra você fazer não adianta orar pra Deus fazer o que está no teu alcance fazer o que é pra você fazer é a responsabilidade fazer amém ah mas eu não queridos não 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 Deus não Deus Ele trabalha com princípios não com vitimismo não 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 queridos não agrada o coração de Deus a ficar com aquele aquela se plante de coitadinho de miser não é o que é isso o que agrada o coração de Deus é nós crer no nosso coração sem duvidar confessar com a nossa boca o nome dele ele como Jesus como Senhor e Salvador nosso nome escrito no livro da vida agir em direção e se posicionar porque agora a Bíblia diz que nós passamos de criatura agora pra ser filhos de Deus amém amém filhos você agora Deus você agora como filhos de Deus através do que? do nascimento de Jesus só tudo isso aconteceu só porque ele nasceu irmãos se ele não tivesse nascido aí você não estava aqui como é que eu recebo essa palavra? como é que você está recebendo uma palavra como essa? não tem a ver comigo deve haver que cada um de nós amém 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 abre comigo Lucas 2 por gentileza queridos você me ama ainda amém amém aleluia dá um glória de Deus aí amém Filho de Deus Filho de Deus Aleluia Jesus nasceu, queridos, pra você Viver Jesus nasceu pra Ressuscitar você Jesus nasceu pra tirar Você daquele lugar horrível, queridos Jesus nasceu pra mudar tua vida Tua história Pra mudar, querido, teu presente O teu futuro Jesus nasceu pra isso Amém? Eu falei em Lucas 2 Você achou lá? Amém Amém? Amém? Eu vou ler desde oito Diz assim, irmãos Havia naquela mesma região Pastores que viviam nos campos E guardavam o seu rebanho Durante as vigílias da noite E um anjo do Senhor Era uma notícia Era uma notícia que ia trazer grande alegria Esse é o propósito Esse é o propósito também, queridos O anjo estava falando que a notícia que ele estava trazendo Era de grande alegria Carro isso aí, irmãos Grande alegria Será, ó O que o será Que o será para todo o povo É que hoje Vos nasceu Na cidade de Davi O Salvador Que é Cristo O Senhor Qual que é A boa notícia? Qual que é a notícia que traz grande alegria? É que hoje Vos nasceu Na cidade de Davi O Salvador Que é Cristo O Senhor Sabe, queridos Essa notícia tem que nos trazer muita alegria A Bíblia diz Grande alegria Grande alegria Aleluia Amém? Jesus nasceu, queridos O nascimento de Jesus Ele mudou a história Para antes dele e depois dele Amém? Porque é exatamente assim que acontece com o homem, irmãos Com o ser humano A vida da pessoa é uma antes de Cristo E é o outro depois dele Amém Irmãos, a minha vida Sua vida é uma antes de Jesus E uma depois de Jesus Eu não estou falando de religião, irmãos De... Não, 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 não Estou falando de Jesus Amém? Jesus, queridos Jesus Amém, queridos? Amém A Bíblia diz, queridos Que a nossa vida é transformada agora Por causa dele Aleluia Ele nasceu, queridos Sofreu para que nós viesse ter vida eterna Amém Quando nós cremos Diz, irmãos A Bíblia diz que aquele que crê Que o filho do homem Morreu e ressuscitou Isso tem parte dele A Bíblia diz que quando nós cremos Nosso nome é escrito no livro da vida E sabe quando Jesus manda os discípulos lá? Alguns discípulos, eles vão lá e se maravilham Porque os demônios Estavam lá se metendo E estavam saindo dos copos E eles ficaram todos felizes Mas eles falam assim Olha, maravilheis muito mais vocês Se alegreis muito mais Porque o vosso nome está escrito no livro da vida Quantos tem o nome escrito no livro da vida? Amém Só isso aí, ó Era para você já Glória a Deus Amém Ah, mas ele não sabe Minha situação difícil Quer dizer, eu vou dizer uma coisa para você Você já sabe No mundo tem leis a pressão Mas esteja de bom ânimo Esteja animado Porque eu venci Eu vou dizer para você uma coisa Eu tenho algo muito maior para você Jesus nasceu Jesus morreu Para que você viesse reviver Amém Sabe que eles O evangelho é simples Não tem lorosa Não tem muita coisa Não é isso aí mesmo, queridos O evangelho é tão simples Que o mundo hoje em dia está tão cheio de coisa lá Que as pessoas Elas desprezam muitas vezes A simplicidade do evangelho Não é verdade? A simplicidade da palavra Não, eu quero um novo Eu quero um novo Eu quero novas revelações Não, querido Tudo foi revelado Está aqui já Amém Está tudo revelado Está aqui Amém Amém, queridos Ah, mas eu queria Não, não, queridos Você Jesus A vida de Jesus Ela é poderosa A vida diz, queridos Diz que a palavra dele Espírito e vida Ela é poderosa Para transformar a nossa vida Amém Amém Ele nasceu, queridos E eu vou dizer para você Ele é um presente Não é verdade? Podes crer que Deus Que Jesus é um presente Para nós Olha que interessante, irmãos Ele Jesus Deus enviou Jesus Mas Jesus também, queridos Ele Morreu por vontade E por volta também Ainda que lá Na tentação na agonia E o meu pai Se possível Passa de mim Só que ele foi Amém Quando os soldados Iam prender ele A vida diz Ele disse Olha Nenhum poder Vocês teriam sobre mim Se eu mesmo Eu próprio Não Deliberadamente Permitisse Amém Nenhum poder Vocês teriam De me algemar De me Nada Amém, queridos Mas Jesus Veio Sua própria vida E sabe, queridos A vida diz Que Ele se regozijou Naquele momento De agonia Ele tirou força Da alegria Que ele estava vendo Na nuvem de testemunhas E sabe, queridos Eu vou dizer uma coisa Para você Eu Eu entendo E vejo pela palavra Assim Que naquele momento Da agonia De Cristo Naquele momento Crucial Em que ele realmente Estava Morrendo Né, irmãos Humanamente Falando Ele estava Se entregando Irmãos Por mim Por você Sofrendo Sabe o que Manteve ele Firme e forte Irmãos Sabe aquele momento Em que eles Estavam cuspindo Nele Batendo nele Soqueando ele Estavam ali Rasgaram as vestes Dele Chucateada Blastemaram Ele Levaram ele Para dentro De um local Lá Rancaram as vestes Deles Colocaram Uma túnica De escarlate Porque eles Estavam falando É rei dos judeus É rei Então vai lá Botaram uma coroa Uma coroa De espinho Que lá Deu rei dos judeus E aí Eles bateram nele Rasgaram tudo Sabe Você sabe Do sofrimento Amém Quero que você Vence isso Se você Lembrar De isso Ele se Diz com alegria Porque ele resolveu Fazer isso Amém Mas sabe Naquele momento Ali Sabe Que deu força Para jesus Sabe Que alegrou O coração De cristo Sabe Que alegrou Que ele Entendendo Que ele Nasceu Com um propósito Viveu Com um propósito Estava morrendo Com um propósito Sabe qual Propósito A minha E a sua Vida Eu imagino Que todo aquele Momento Ele estava Enxergando O rosto Ali O rosto Ele estava Enxergando Ali E aí Cada dor Que ele sofria Cada situação Que ele estava Ali Na tentação Do deserto Também Quando Satanás De tentar Ele A minha Mãe Tudo foi tentado Mas nada Pecou Na tentação Sabe Ele buscando Força Imagina Que Jesus Estava trazendo E olhando Assim Olhando Nosso Postos O nosso futuro A nossa vida Não, não, não Eu estou Eu preciso fazer isso Porque eu falo Glória a Deus Porque a Marli Glória a Deus Porque a Karen Porque a Etiane Porque o Paulo Sabe o que Jesus estava Vencendo ali Ele disse assim Não A alegria E sabe o que Jesus estava vendo Ah irmão Ele não estava vendo Você Ele estava vendo A sua alegria A sua alegria Deu força E sabe que Eu vou dizer uma coisa Para você Queridos Jesus Jesus Diz a eternidade E propósito Porque é Deus Amém Mas ele nasceu Como um homem Que ele disse Como um propósito Viveu como um servo Como um propósito Morreu Que ele disse Por mim Por você Também Como um propósito Sabe qual foi Nos ressuscitar Nos fazer viver eternamente Mudar a nossa história Aí o diabo Que é um mentiroso Uma grande alegria Vem sugestionário Vem sugestionário Vem sugestionário Porque não é ele Que dá a alegria Então ele vem tentar roubar Ele não pode roubar Porque não dá O diabo vem sugestionário Ele é sacerdot Na sua mente Ele toda a informação Que lançar Não dá ouvido Para ele Porque ele é mentiroso Você tem que falar Seu Jesus Seu Jesus Não é produto de liquidação Não é produto barato Não é produto de 1,99 Eu costumo dizer Amém Não é que ele Então quando você Ouvir falar de Jesus Dê a importância Que esse nome tem Dê a importância Que Jesus é Amém Porque sabe que Fazendo assim Você vai transformando A sua vida Amém Vai transformando Porque ele não nasceu Para a nossa vida Nós vivemos na mesma vida Jesus não nasceu Para você continuar Na mesma vida Jesus nasceu Para nos tirar De uma vida Dedíocre De uma vida De mediocridade O que que é isso? Uma vida na média Sabe? Uma média Olha, está lá embaixo Olha, está É uma média É uma boa Não, Jesus não nasceu Para isso Jesus nasceu Para tirar você Daquele lugar Amém Jesus nasceu Para restaurar você Para prosperar você Para curar você Para libertar você Para restaurar você Jesus nasceu Para mudar a sua história Para mudar a sua vida Jesus nasceu Para isso Queridos Isso é um verdadeiro Significado do Natal É vida É, sim Queridos Presente ele Sim, queridos Interessante Acho muito interessante Isso Você pode presentear Pessoas nessa época Amém? Amém, queridos? Amém Não é pecado Amém Também não é pecado Presentear Todas as outras Amém Mas sabe que Quando Jesus nasceu Quem ganhou presente Foi Jesus É E a Bíblia diz Que os homens Os reis Vieram de longe Irmãos Vieram de longe Trouxeram ouro E seis mil E lançaram Os pés do dele Amém Nascimento dele Natal Recordem E Jesus Amém Amém Aleluia Verdadeiro significado Do nascimento Irmãos E a importância Do nascimento De Jesus Irmãos É porque Nós Estávamos Condenados No inferno E através Da morte E ressurreição dele Ele restabeleceu A comunhão Amém E agora lá Assentado A testa de Deus Tem um homem Com as mãos furadas Agora Tem a testa de Deus Agora Agora Irmãos Tenha sentado lá E sabe Vou dizer uma coisa Para você Quando você Entrega a sua vida E nasce de novo Você é agora O corpo de Cristo E sabe que o corpo O corpo não está A cabeça não está Sem o corpo lá A Bíblia diz Que nós já estamos Assentados Com Cristo Nas regiões De todas as igrejas Desde que realmente Nós já estamos lá Sabe o que é isso O que Deus tem Para nós E o espiritual O mundo espiritual É tão maior Tão maior Tão maior Que essas coisas Naturais São tão pequenas Amém São tão pequenas São tão pequenas Eu gosto Quando o apóstolo Paulo Fala sobre isso O 8 e 18 de Romanos Ele diz Olha Eu tenho por certo Convenção Tanto idade Para falar para vocês Que as admissões Desse tempo presente Não podem ser comparadas Com a agora Que nós A de ser Amém 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 Sabe o que é isso Nós precisamos Viver esse espírito De Natal E qual que é Irmãos É continuar A missão de Cristo Isso é o verdadeiro Espírito de Natal Irmãos Ele veio aqui Cumpriu o propósito De uma missão E agora Irmãos Nós como corpo Corpo de Cristo Estamos aqui Para continuar A missão dele Nessa terra Amém Então sabe o que é Que ele diz É você Agora Irmãos É você Ser Jesus Para alguém Amém É nós deixarmos Todo o egoísmo De lado Todo aquele sentimento De orgulho Deixarmos de lado E falar assim Não Eu preciso ser Jesus Para você Eu preciso ser Jesus Para você Para minha mãe Para os meus filhos Eu preciso Mas como assim Como é que eu faço isso É só você fazer O que ele fazia Quando está lá Amém Amém Eu preciso ser Jesus Para você Sabe irmãos Isso é o espírito Do Natal É uma vida Com propósito É uma vida Com significado É uma vida Consciente Da eternidade Consciente Do lugar Que nós estamos Agora Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Aleluia